E aí E aí E aí E aí E aí E aí dessa aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi e aí e aí e esse vizinho aqui é boa segura aí e aqui já começa a faltar o ar viu quem tiver problema de oxigênio eu falei 50 se for medido a mais vou medir lá naquele canto até lá dá 60 metros aí Eita que legal olha aí Oi pode descansar aí aqui é uma essa esquerda essa aqui não tem fim essa caverna não tem que dizem os mais velhos que essa aqui ela chega em Pernambuco essa caverna aqui essa essa é o da xarajibóia grossa isso exatamente isso é pois é agora essa outra aqui é a que tem filha só existe só existe um salão nessa aqui essa aqui essa aqui mas é que é muito bonito lá dentro dá para ir andando a gente vai entrar nela e aí só pessoal descansar é aqui e ela course e ainda porta-lhe a cidade aqui no chguiê é é não vai e aí é eu é ai a Isso aqui você vai filmar alguma coisa dentro? Não, deixa aí, né? Pode deixar. Vocês cuidem. Olha, a mel da abelha aqui, a capa, assim, ela está criando abelha aqui. É isso aí, é? Não tem, não. Aqui vocês descem, cuidado. Você vai dando uma dica aí que você conhece, né? Cuidado, hein? Segura. Você sabe que tem bastante coceito dentro da cabela, hein? Tem o quê? O cego. Tem? Muito. Mas eles atacam? Não. Só durante a noite. Segura aqui essa câmera e dá uma filmadinha enquanto eu desci aqui. Beleza. Aqui está meio alto. Filmar? Contrado, está filmando você. Vai para lá. Assim? Ah, é. Tá bom. Deixa eu subir mais, espera aí. Descer. Estou filmando eu. Só que o Chino Mara usar isso aqui, aí eu acabo. Para subir é mais ruim, né? É melhor. É melhor? É. Ô, rapaz, que legal, hein? Que lá em cima dá uns 20 metros, né? Dá mais. Dá mais 20. Dá mais. Olha lá, o seu colega lá. E aí? Vai descer? Vamos descer. Acho que eu estava filmando ela errado, né? Não. É melhor. É melhor. Obrigado.